Bem, agora vocês vão conhecer o nosso criadouro, o criadouro Gouveia. Tá meio bagunçado, mas não repare muito não. A porta vai bater. Essa aqui é a área destinada aos tarinhos. Temos pouquinhos casais. Pra ser mais exato, três casais. E um F1 de tarinho com espanholinha, são todos fêmeas. Deixa eu fazer uns testes aqui pra ver o que dá. Aqui é uma espanholinha que ficou com deficiência na perna e acabou ficando por aqui. Um machinho, branco excessivo. Porta anilhas, porta ovos. Aqui nossos utensílios, onde a gente faz uma higienização e tudo mais. Esse outro quarto, onde a gente faz a criação de raça espanhola. Arlequim português. E também frisada suíça. Casal de raça espanhola. Branco lipo recessivo verso intenso portador de recessivo. Branco pintado recessivo com fêmea nevada lipo portadora. Essa aqui é uma arlequim português. Lipocrômica. É uma fêmea. Casal de arlequim português. Macho com polpa. Fêmea sem a polpa. Tá um pouquinho feia porque não tá para eu ter nada. E o macho lipo. Outro casal de arlequim. Fêmea sem polpa. Macho com polpa. Casal de raça espanhola. Macho intenso portador de recessivo. E fêmea intensa portadora de recessivo. Mais um casal de espanhola. Macho branco pintado recessivo. E a fêmea portadora de recessivo. Fundo intenso. Outro casalzinho de espanhola. Macho intenso melânico portador de recessivo. E portador de canela. E uma fêmea branca pintada recessiva. Outro casalzinho de espanhola. Macho intenso melânico portador de canela. E portador de recessivo. E uma fêmea branca pintada recessiva. Casalzinho de frisada suíça que fizemos para brincar. Macho nervado. Fêmea intensa. Alequim português sem polpa. A fêmea está em choco. Outro casal de alequim português. Fêmea com polpa. Macho sem. Essa está em processo de botar. Mais um casal de frisada suíça. Macho fundo nevado. Ferna fundo branco. Raça espanhola. Macho intenso melânico portador de recessivo. E fêmea nevada melânica canela. E o último casal. Macho intenso melânico portador de canela. E portador de branco recessivo. Uma fêmea canela nevada. Fêmea. 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 Fêmea.